Muito bem, a repórter Carla Viana, ela foi ouvir opiniões aí das pessoas sobre os fósseis e a Bíblia, vamos ver o que ela apurou. O senhor acha que tem explicação na Bíblia para a existência de fósseis de hominídeos e dinossauros na Terra? Bom, a Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29, algumas coisas seriam revelado a nós, né? Mas o que pertence a Deus, não adianta a gente querer descobrir. Deus sabe de todas as coisas, então para nós isso aí, se existe, não temos que ficar preocupados com isso, temos que ficar preocupados com salvação de almas. Bem, com respeito a hominídeos nós não vamos encontrar, mas com respeito a dinossauros sim, quando há uma passagem em Jó que faz referência a dois animais cuja descrição indica que são dinossauros. A luz da Bíblia não, não acredito, porque na verdade Deus criou toda a Terra, né? Criou todas as coisas, mas a Bíblia não identifica nada disso. Olha, eu vou pela Bíblia, tá? Então você lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não fala nada a respeito deles. Então mais que os cientistas estudem, estudem, eles vão chegar à conclusão de que Deus está no controle desde Gênesis, ele não fala nada sobre isso, tá bom? Tá ok, mesmo aparecendo aí nos jornais, mostrando os fósseis e tudo mais, você acha que a luz da Bíblia não dá para explicar? Não dá, eu não consigo explicar, né? Tá? Minha opinião é de ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, tá? Porque ela é viva, eficaz e fala que nada pode ser acrescentado na palavra de Deus, né? Então o cientista vem sutilmente querendo acrescentar alguma coisa, mas eu fico com a palavra de Deus. Muito bom, Adalto Lourenço. Quem é que tem razão? O rapaz que falou que tem dinossauro no livro de Jó, ou o pessoal que diz que não e que isso é invenção dos cientistas? Isso é uma pergunta muito boa, mas o rapaz que falou do livro de Jó, ele está correto. É bom relembrar que a palavra dinossauro, ela foi criada por Richard Owen no ano de 1841, a Bíblia foi escrita muito antes do que isso. Então a Bíblia não iria usar o termo, a palavra dinossauro, mas será que alguns dos animais que a Bíblia descreve detalhadamente não seriam literalmente um dinossauro? Essa é a pergunta, e o que o rapaz disse lá do livro de Jó é impressionante. Deixe-me citar o exemplo, eu queria mostrar algumas imagens. Jó capítulo 40 nos diz o seguinte, Contempla agora o biomote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro, os nervos das suas cores entre tecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Ele come a erva como boi, nós sabemos que muitos dos dinossauros eram herbívoros, até aí não há nenhum problema. Nos diz que a sua força está nos músculos dos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Nós sabemos que essa é uma característica específica de dinossauros. Ele diz que quando quer, move a sua cauda como cedro, e aí vocês estão vendo a cauda de um dinossauro e o cedro lá atrás. Ou seja, que animais teriam praticamente caudas de 3 a 5 metros, que é a altura média de um cedro. E poderosas, né? E poderosas. E é interessante, mais uma diz assim, que os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Essa foto é fantástica. Não é muito difícil imaginar que animal teria sido esse. Ou seja, um diplodoco, um brachiosauro, um apatossauro. Lembrem-se que Deus está com Jó, no capítulo 40. Jó foi escrito depois do dilúvio e Deus está falando, contempla agora o biomote. Ou seja, Deus está pedindo para Jó olhar para um animal que estava vivo ali e era um animal que tinha sobrevivido ao dilúvio. Portanto, tudo indica que Noé levou dinossauros na arca também. Mas eles não cabiam na arca, doutor? Se fossem filhotes, caberiam. É, o senhor já explicou isso da outra vez aqui, né? Pois é. Maravilha. Bom, vamos aos e-mails. Reinaldo Carlos da Silva de Assunção, na Paraíba. Certamente os fósseis são evidências de que os dinossauros existiram. A Bíblia é a verdade. Acredito na existência dos dinossauros. E agora, né, o Reinaldo, a gente pode ver que a própria Bíblia se referia aos dinossauros usando a palavra... Que palavra que é essa? Biemonte, doutor? Biemonte é a palavra hebraica. Ela, algumas versões na língua portuguesa, aparece como hipopótamo. Mas o hipopótamo não tem a cauda poderosa? Não, exatamente. Ali, não é que a Bíblia esteja errada, houve um erro de tradução. A palavra no original é biemonte, então deveria ter sido conservada essa palavra, para que as pessoas pudessem ir e procurar na descrição, para saber que animal é esse tal do biemonte. É que é bom lembrar que quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, nenhum fóssil havia se descoberto ainda. Ele fez esse trabalho no século XVII. Correto. E os primeiros fósseis datam do século XIX, não é isso? A grande maioria. Nós tínhamos já alguns fósseis que haviam sido encontrados, principalmente até de dinossauros, mas os pesquisadores achavam que esses fósseis eram de gigantes, seres humanos gigantes. O trabalho, realmente, de colocar a coisa junto foi século XIX. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.